Reginaldo Alves Mais uma vez de volta, meu caro Adalberto, amigos que estão acompanhando a 106,9, a todos que nos assistem pelo YouTube, muito obrigado, uma ótima tarde, uma ótima manhã ou uma ótima noite Para você que vai assistir essa entrevista, a gente só tem a agradecer o carinhão da audiência E eu estou nesse momento aqui, ó, Centro Renascer O detalhe é que na última terça-feira, na sessão que foi realizada a Câmara Municipal de Vereadores, foi apresentado o projeto de lei 011-2022 Ele autoriza o Poder Executivo a ceder subvenção social na forma de auxílio financeiro ao Centro Renascer Padre Jorge Fitcher e da outras providências O presidente José Carlos tomou conhecimento de que o projeto já fora apresentado Agora aguarda-se o mesmo ir para a sala das comissões, voltar mais uma vez para casa e começar a ser aprovado Qual é a expectativa do José Carlos como presidente e a importância desse projeto? Bem-vindo à programação, boa tarde Boa tarde, Reginaldo, boa tarde, Adalberto, boa tarde, meus queridos ouvintes através do YouTube, das redes sociais, do Facebook Esse projeto para o Centro Renascer tem grande importância, Reginaldo, porque a gente no momento não temos orçamento nenhum Vivemos de providência e tem mês que é apuro mesmo É como foi dito ontem, a gente tem energia, a gente tem custo, a gente tem despesas E não é fácil, tem mês que realmente aperta, então estamos correndo atrás Agradecemos mesmo de coração ao prefeito por ter colocado esse projeto para nos ajudar Agradecemos também a vereadora Albertina que pediu, fez o pedido E agradecemos de coração a todos os vereadores que estão lá para nos contribuir Porque o Centro Renascer Padre Jorge Feste está aqui para acolher a todos Ajuda a todos, é um centro que as portas são abertas para todos E vem tendo grande importância nesse município A gente realmente vem tentando fazer o que pode, salvar vidas Trabalhando como você sabe, sem recurso Mas temos dado muito para esse município de salvar pessoas que estão aí encaminhadas E temos acolhido aqui de Eremato, estamos com dois, estamos ajudando Então isso é importante E como sempre, as doações não param de chegar Graças a Deus, Adolberto e Reginaldo O que nos ajuda é isso Que a sociedade, alguns empresários nos entendem essa dificuldade E sempre nos ajuda Tem pessoas que pedem até para não divulgar seu nome Mas sempre nos ajuda porque vê que é um trabalho sério Toda diretoria não tem remuneração nenhuma Vivemos mesmo, eu mesmo vivo do lado aí E dou graças a Deus viver nessa vida Porque eu me sinto feliz quando vejo alguém retomar sua vida Alguém que está em dificuldade de retomar sua vida Porque salva-se a vida e uma família Isso para mim é tudo Tudo que vem, a grande importância é salvar a vida do ser humano O senhor também tem corrido para outras câmaras municipais Uma vez que aqui não acolhe somente Jeremias Bense Mas também cidadão de qualquer um estado ou município Reginaldo, segunda-feira passada eu estive em Adostina Procurei também o prefeito, apresentei um projeto Porque lá nós acolhemos também pessoas de Adostina Já ajudamos pessoas a retomar a vida lá daquela cidade E o prefeito também está encaminhando lá para a Câmara de Vereadores Também é um projeto desse mesmo modo, desse mesmo modelo O prefeito de Fatma também já me ligou que quer também um projetinho desse Porque são projetos pequenos, mas que vai nos ajudar E também não fica pesado para o município E o que acontece é que a gente ajuda todos esses municípios E eles ficam gratos por mandar as famílias e dizer Olha, eu também estou contribuindo Bom, a informação é de que mais dois internos devem vir aqui para a internação No Centro Renascer e do Estado de Segipe Interessante, está chegando dois de Itabaiana Acolhemos sempre pessoas também de outros estados Itabaiana é uma cidade que a gente sempre acolhe A gente só esse ano já acolhemos os oito de Itabaiana E lá em Itabaiana tem uns 15 pessoas que retomaram já o ano passado nesse centro Quer dizer, é um centro que acolhe todos os estados É por isso também que nós temos utilidade pública estadual O ano que vem vamos correr também atrás do estado para ver se adquire algum recurso Atualmente são quantos internos? Estamos com oito, oito internos Com mais dois que vem, dez Dez Mas trabalhamos com quinze Como você mesmo é conhecedor Esse primeiro período que a gente encerramos Pessoas que saíram e retomaram suas próprias vidas Foram onze que passaram aqui de janeiro até junho E já retomaram sua própria vida Retomaram a vida e já Sempre nos liga, nos aparece Isso é bom demais Conversamos com o presidente aqui do Centro Renascer O José Carlos e a gente agradece dizer que esse espaço vai estar sempre aberto Quando necessário for utilizá-lo Está sempre à disposição Reginaldo, eu que agradeço A pessoa de Reginaldo, a pessoa de Adalberto Moreno A pessoa de Sr. Antônio Emanuel E a todos os integrantes da Rádio FM Porque nos ajuda nesse trabalho Nos ajuda a divulgar Nos ajuda também nas doações Isso é importante Porque muitas pessoas não conhecem o trabalho Não conhecem o projeto E através dessa divulgação da Géremaba FM Passaram-nos a conhecer E a gente volta, Adalberto, a qualquer momento Com novas informações Reginaldo Alves, o comandante do Trovão Cinza Para Notícias da 106 Adalberto e Luiz Legenda Adriana Zanotto E aí Obrigado.